Eu quero também saudar a iniciativa desse fórum, o Fórum de Professores de Filosofia e Sociologia do Estado do Rio de Janeiro. E aí vocês já vão perceber o tom da minha fala, que vai permear ela do início ao fim, que é um tom de otimismo. Otimismo sem desconsiderar as agruras e os problemas, e os ataques que estamos vivendo. Mas eu acredito que essa iniciativa de vocês, a presença de vocês aqui num sábado, vocês têm se organizado a vários sábados, isso é sinônimo, isso é resultado, isso é uma demonstração de força e de organização que a gente não tinha há 10 anos atrás. Eu fui professora do Estado, a gente tinha um professor por escola, ainda é a realidade em muitas escolas, mas já começa a ter mais de um professor por escola. Embora a gente tenha dificuldade de se encontrar ainda, mas existe sociologia nos três turnos, e em muitas escolas existe mais de um professor por escola. Então eu acho que a gente tem uma realidade diferente de 10 anos atrás, a gente tem um acúmulo na área, na luta, na militância, na militância de área, nos sindicatos. Então eu acho que... Tenho críticas, tenho momentos de uma leitura mais pessimista, ou mais crítica, mas a minha fala aqui vai ser para indicar para vocês elementos que, nesse texto da Base Nacional Comum Curricular, podem ser de apoio ao movimento pela manutenção da sociologia no ensino médio. Porque a gente tem possíveis leituras dos impactos, foi por isso que a gente foi convidada a falar aqui, a falar da reforma do ensino médio, a 13.415. A gente tinha preparado um slide, infelizmente a gente não pôde projetar, mas a gente vai disponibilizar para vocês. Eu preparei essa fala junto com a professora Anitta, Anitta Hunt, que me precedeu. A gente organiza, a gente coordena o Laboratório de Ciência de Sociologia Florestan Fernandes, da UFRJ. A gente fez a leitura do texto da base lá, alguns meses atrás, ela saiu em abril, essa terceira versão. E a gente fez uma leitura bem densa, com a participação de vários colegas, ressaltando os problemas e os perigos da aprovação desse texto. Eu vou colocar esses problemas aqui, mas mais uma vez quero dizer que vou ressaltar elementos para dar munição, para a luta de vocês, no sentido bem bélico mesmo. É isso que a gente está precisando. Então, assim, em primeiro lugar, acho importante localizar que essa base, ela teve uma história muito conturbada. Ela foi, em primeiro lugar, me desculpa que eu fiquei um pouco perdida com essa coisa de não ter um slide, mas em primeiro lugar, ela foi lançada, uma primeira versão, em setembro de 2015. Essa versão, ela estava organizada já por áreas de conhecimento, como o Enem está organizado por áreas de conhecimento, desde a sua criação, como algumas licenciaturas já existem organizadas por avaliação, a gente sabe que tem em Goiás e tem no sul da Bahia. Então, assim, desde os PCNs, né? Então, pensando desde a LDB de 96, a gente viveu, a gente recebeu uma série de diretrizes curriculares nacionais com as quais a gente lidou de diferentes formas, né? Então, a LDB de 96, ela propiciou aquele artigo 36 que colocava os nossos conhecimentos de sociologia e filosofia como importantes para a formação dos alunos de ensino médio e aí veio a luta do movimento de professores e estudantes, né? Em nível nacional, e o Rio de Janeiro foi um ator, né? Tiveram atores importantes nessa luta para transformar esse artigo 36. A gente conseguiu, né? Nos PCNs, a gente não tinha um currículo para sociologia. A gente não tinha. O PCN de 99, depois veio o PCN+, que aí veio uma grade curricular. Teve até uma professora do Pedro II que participou, a Jane Cleide. Tive a oportunidade de perguntar para ela como é que foi que você participou? Tudo foi convidado em cima da hora? Ela foi lá elaborar junto com outros professores e veio aquele currículo por eixo temático que inspirou o currículo do Estado de 2005. Não sei se vocês tiveram acesso a esse documento. Reorientação curricular do Estado para sociologia em 2005. Quando eu entrei no Estado em 2006, eu usava esse currículo como base. E eu não tinha sido formada com esse currículo. A gente recebia esse currículo na escola quando eu fui trabalhar. Então, a gente tinha acesso aos parâmetros curriculares nacionais. Esse currículo do Estado de 2005, essa reorientação curricular feita com a participação de professores da rede, com a orientação do UFRJ de uma historiadora, Mônica Grim, não tinha ninguém da sociologia propriamente na universidade, mas vários professores de sociologia da rede. Em 2006, vem as orientações curriculares nacionais que não nos dá um currículo fechado, pensando que ainda precisava ter uma púmula estatual e vem embasar e reforçar a importância da qualificação do debate, do debate não vir de cima para baixo, etc. Então, a gente viveu, depois de 2006, com a lei que obrigou a sociologia nas três séries, a gente viveu um período de efervescência, digamos assim. Concursos, provavelmente a maioria de vocês aqui fez, concursos para o Estado, depois de 2006. Teve um grande concurso em 2004, que foi o que eu fiz, que tinha, que ficou, as pessoas foram chamadas em 2006, eu fui chamada em 2006, muitos colegas foram chamados em 2006, e depois disso vieram alguns grandes concursos para o Estado. E aí o Estado veio organizar o currículo mínimo, que não cabe aqui a gente debater, mas vocês sabem os problemas e os dilemas provocados por essas diretrizes curriculares estaduais. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que a base, como ela está colocada, e eu vou falar um pouquinho dessas alterações da primeira para a terceira versão, que é o que a gente tem hoje, mas ela ainda é um espaço de disputa a nível estadual. Ela ainda abre esse, na minha opinião, ela ainda abre um espaço, porque o currículo e a grade curricular ela é definida pelos Estados. Como a Anitta já deve ter colocado o Edson e o professor Cláudio, mas talvez eu esteja me repetindo, essa base ela coloca só 60% do currículo das escolas. Tem a possibilidade, aí tem várias questões para serem debatidas. A proposta de integração, de ensino médio integral, ampliação da carga horária, a gente sabe, o Estado não tem dinheiro nem para manter a escola como está, quer expandir as horas, como é que isso vai ser feito? Então, são vários questionamentos, mas tendo em vista a reforma do ensino médio e a proposta da base, que essa base ela não vai contemplar, ela não determina todo o currículo. Isso é dito no documento, isso é dito nas propagandas do governo, que aliás são massacrantes, não sei se vocês têm, eu vejo pouca televisão, mas eu vejo bastante no YouTube. Tem propaganda do governo no YouTube, dissimulada, né? Não mostra que é do governo, só no finzinho da propaganda, aqueles videozinhos que você é obrigado a ver, antes de ver o que você quer ver, tem propaganda do governo falando da reforma do ensino médio, cara. Um negócio assim, capilarizado e, e fica no subconsciente, né? Você fica pensando naquilo, é uma mulher lá, toda bacana, falando que, pô, as reformas são legais, é assim mesmo, eu falo assim, vocês já viram esse vídeo, é assustador. Como tem propaganda no rádio, tem propaganda na TV, tem outdoor, né? Então, o governo está investindo maciçamente nessas, não só na reforma do ensino médio, tem um panorama aí de reformas amplo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, eu acho, e aí eu acho que você tem que me controlar o tempo, tá? Por favor. Pode deixar. Então, a gente tem o seguinte, nesse momento, né? A terceira versão nacional da base foi publicada em 3 de abril. Mas antes dela, e aí eu estou retomando aqui a fala, a gente teve a primeira versão em setembro de 2015, ela foi elaborada por colegas, né? Por áreas de conhecimento. Ah, foi aí que eu parei quando eu fiz esse longo, essa longa perdiversação. Ela foi elaborada por colegas da sociologia, inclusive um colega do Estado, Fabiano Silva, que tem a maior vontade de conhecer, não sei se ele está aqui hoje. a Idê Caruso, de Brasília, é professor Ilencio Fiorelli, de Londrina, o professor Marcelo Burgos, da PUC-Rio, o professor Fabiano, da CEDUC, e um professor de Minas Gerais, Marcos. Essa versão foi publicada em setembro. Eu fiz uma crítica a essa versão, né? Escrevi numa revista online. Ela recebeu consulta pública online, né? Com vários problemas que a gente tinha, não sei se vocês contribuíram e criticaram, mas era muito, a gente não podia, a gente não tinha liberdade, assim, tinha que colocar naqueles códigos as nossas críticas, os nossos comentários, então tinha uma aura de democrática e de amplamente discutida com a população, recebeu 12 milhões de contribuições, mas era limitada ali essa contribuição. Eu também pensando como fazer isso no Brasil desse tamanho, foi uma proposta, né? A segunda versão saiu em em maio de 2016, já no processo de impeachment da presidenta Dilma, então a primeira versão ainda era governo Dilma, era o ministro Renato Janine Ribeiro, secretário da Educação Básica, SEB, Manuel Palacios. Teve a consulta pública, a equipe se manteve, a equipe olhou essa consulta, essas críticas online, tiveram dois pareceristas críticos convidados, que foi o professor Diogo Taurino da Federal de Lissóis e a professora Alina Bomeni, da UERJ. E a equipe, a mesma equipe de professores de sociologia universitária e da Educação Básica refez para a segunda versão. Ficou pior, eu achei, a segunda versão, mas ainda tínhamos a sociologia separada da filosofia, da história, da geografia. Mas deu uma, enfim, parece que tirou os conceitos, ficaram só as competências e habilidades, mas a gente ainda tinha uma versão de sociologia, de currículo de sociologia por série. Isso é um pensamento que a gente ainda não acumulou coletivamente, que é o que se ensina primeiro, o que um estudante de 14 anos ou de 15 ou de 16 tem capacidade cognitiva de assimilar em que ordem. Então, a segunda versão ainda era governo Dilma, já tinha passado no processo de impeachment na Câmara, ainda ia ser votado no Senado, já era outro ministro, era o ministro Mercadante, e ainda era o Manoel Palácio na série. Aí a gente passa por um longo ano tenebroso de 2016, depois do golpe, a gente estava no INSOC reunido em setembro, quem estava aqui e estava lá naquele dia, a Bruna estava dando uma palestra na palestra de abertura, a professora convidada da Lila Andrade Oliveira estava, centrou toda a sua fala porque foi no dia, a abertura do INSOC, do quinto INSOC, que foi no dia da publicação da medida provisória da reforma do ensino médio. Então a gente ficou ali assustadíssimo, tivemos um ótimo debate com a participação de alunos do ensino médio, da professora Bruna aqui da Rede Estadual, da professora da Lila da UFMG, foi muito, acho que foi muito importante, a gente estar junto naquele momento para não esmorecer, digamos assim. E aí, tá bom, obrigada, eu tenho cinco minutos. E aí a gente vence só agora em 2017, de 2018, ou seja, de 2017 nada aconteceu com relação a disciplinas, tem essa orientação para a ética, o fundamento de compreensão das diferenças, do respeito aos direitos humanos, a interculturalidade, que é tudo que a gente faz, que a gente se propõe a fazer nas nossas aulas e o objetivo, tem como objetivo central concentrar-se no conhecimento do eu e no reconhecimento do outro. Também, nos inclui aí temos potencial de fazer essa reflexão. E vem aí as categorias fundamentais nas quais a base se organiza. Tempo e espaço, territórios e fronteiras, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho. Temos, na nossa formação de ciências sociais, amplas condições de dar conta dessas categorias de diferentes maneiras. E aí, ao longo do texto, a gente pode identificar, e aí eu sugiro que vocês, quanto o fórum, quanto o grupo de professores de mobilidade, comecem a identificar onde que aparece na base coisas que vocês já fazem, que já estão no currículo mínimo, para mostrar, de repente, numa reunião com a secretaria, elementos que garantam a manutenção de vocês nesse formato aí, para discutir a área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas. Porque agora, a luta vai ser, vocês têm a grade garantida até 2020, essa grade com dois tempos de sociologia, com esse currículo que está em vigor. a luta vai ser, e é isso que a ABEX tem feito nos estados, de garantir a manutenção da disciplina nas grades curriculares estaduais. Porque não é o MEC que vai definir a grade curricular do estado do Rio, do estado do Paraná, do estado do Pará. Então, é um movimento que a gente já fez nos anos 90. Nosso primeiro concurso para o estado do Rio foi 89, 90, específico para a sociologia. Vários professores davam aula de história, de moral cívica, de OSPB, e depois foram ganhando os tempos propriamente de sociologia conforme eles foram aparecendo nessas escolas, foram sendo implementados nas escolas. Então, acho que agora a gente está numa condição com muito mais força, com muito mais braços para lutar pela manutenção dessa grade. E aí, para concluir, sugiro que vocês leiam as competências específicas, são seis competências específicas, muito vagas, são frases enormes que querem dar conta de tudo, como, por exemplo, a competência 4, analisar as relações de produção, capital e trabalho, diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, construção, transformação da sociedade. A sociologia tem plenas condições de dar conta dessa competência, digamos assim, vocês podem indicar como, já no currículo que vocês já aplicam. E sei que todo mundo tem crítica ao currículo mínimo e reelabora o currículo mínimo, mas pode mostrar, a partir de como vocês já trabalham, onde que o trabalho de vocês aparece nessas competências. Eu digo assim, gente, só como uma... Não que a gente não tenha que lutar contra a reforma do ensino médio, a gente tem que continuar essa luta, mas no campo específico e da área da sociologia e da filosofia, é lutar para garantir, dentro dessa base, que ela se assemelha muito ao PCN, que é aquela coisa genérica, atitudinal, pedagógica, sem um currículo objetivo, que até muitos movimentos têm crítica, a própria MPED, a Associação de Pesquisa e Educação, tem crítica a um currículo nacional. Acho que não deve ter, porque as redes, os professores, devem ter autonomia na sua escolha. É claro que para a gente, na sociologia, como a gente teve uma história com uma intermitência muito grande, a gente procurou, a gente procurou defender esse currículo nacional como uma forma de legitimidade e valorização da nossa disciplina. Mas ele não é necessário obrigatoriamente, a gente pode continuar a partir dele uma discussão na rede estadual e acho importante para vocês pensarem uma agenda de trabalho até 2020, para garantir reuniões e diálogo com essa secretaria que a gente sabe que tem uma dificuldade enorme de diálogo, mas garantir essa conversa para manutenção da sociologia e da filosofia na grade depois de 2020, que é até onde está garantido. Bom, é isso, gente. Desculpa aí se eu repetir alguma coisa, mas foi um prazer estar aqui.